Não abandones meu amparo Eu sou um Deus que te guardo Eu te amo, pois provei Lá na cruz o meu amor E pra sempre serei teu Senhor Se entrares na batalha Eu contigo lutarei Se pisares nos espinhos Eu contigo pisarei Não te deixo Sou meu filho Seja onde quer que andar Ao teu lado Para te guiar Eu contigo lutarei Eu contigo lutarei Eu contigo lutarei Eu contigo lutarei